E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luíde e hoje o vídeo é para falar sobre as minhas impressões de leitura sobre esse livro aqui, Os Supridores, do José Faleiro, que saiu em 2020 pela Todavia, um livro que tem muitas marcas de oralidade. O Faleiro é um escritor gaúcho, a narrativa se passa no Rio Grande do Sul e tantas marcas de oralidade e de uma linguagem da periferia que chega a lembrar bastante as obras do Ferrez e também o livro do Giovanni Martins, que também são dois fenômenos editoriais brasileiros. E esse livro está super bem comentado nas redes sociais, muita gente falando dele, saiu pela Todavia, como eu disse. E eu vou falar um pouquinho dele hoje, então. Vamos lá? Como eu disse, o que chama atenção desde o início é a linguagem. Essa forte marca de oralidade nos personagens, mas o que é curioso, aparece também, muitas vezes, no narrador em primeira pessoa. Esse narrador que, geralmente, em casos como esse, é um narrador distanciado, já que ele é de terceira pessoa, então ele deveria manter, deveria, estou colocando entre aspas, manter uma linguagem mais próxima à linguagem padrão. E a gente vê que esse narrador não. Esse narrador, ele tem uma tendência ao padrão, mas também ele... Ele também usa um pouco dessa variação da oralidade, de uma linguagem não padrão, o que é muito legal também, né? Eu selecionei um trecho para a gente ver um diálogo entre dois personagens aí, os dois personagens principais, que são o Pedro e o Marques. Vamos lá? Pois então, Marques, na pobreza, que é outro tipo de tragédia, não é diferente. Me mostra um pobre que tenha ficado bem de vida, mano. Me mostra que eu quero ver. Me mostra alguém que tenha nascido pobre, pobre que nem a gente, e que depois tenha conseguido deixar de ser pobre, sem praticar crime nenhum e sem ganhar na loteria, é claro. Me mostra, sangue bom. Porque para cada um que tu me mostrar, eu te mostro um milhão que pobre nasceram e pobre morreram. Sabe por quê? Porque, como tu mesmo disse, é uma questão de probabilidade. É muito mais fácil um nascido pobre acabar morrendo pobre do que sair da pobreza em algum momento da vida. Assim como num acidente de avião, é muito mais fácil morrer do que sobreviver. Esse é um exemplo bom para a gente ver a questão da linguagem, mas também é um bom exemplo para a gente ver a lógica da construção de pensamento desses personagens. Aqui eles estão discutindo e tendo uma clareza sobre o lugar em que eles vivem e de como eles estão presos nesse lugar, nessa classe. Ou seja, eles entendem que dentro desse sistema capitalista, eles vão nascer pobre e muito provavelmente, mas muito provavelmente, vão morrer pobres. Porque a ascensão social, esse mito da ascensão social, é uma coisa que acontece em um milhão de casos. Então, se um acredita, e um deles até um certo ponto acredita que sim, que ele pode batalhar e conseguir alguma coisa, o outro tem uma consciência de classe muito avançada, leu muita coisa, e entende que aquele círculo em que ele vive vai ser o lugar onde ele vai morrer se eles não fizerem alguma coisa de diferente. Tá, mas do que é a história, então? Fala direito, Luigi. Bom, é a história de Pedro e Marx, esses caras que estão aí conversando nesse diálogo. Esses dois personagens moram em lugares periféricos de Porto Alegre, eles são pessoas diferentes, eles não se conhecem inicialmente, vão se conhecendo o trabalho daí, mas eles têm uma história de vida muito parecida, porque moram em lugares periféricos, pegam várias condições para chegar no centro, sempre pegam trabalhos que pagam um salário mínimo, e esse salário mínimo mal dá para pagar as contas, e é passando de um mês para o outro e sem perspectiva de mudança. Eles se conhecem trabalhando num supermercado, lá eles são repositores de mercadoria, ou, como diz no título, supridores. E, quando eles se conhecem, há uma afeição quase que direta, automática, eles viram amigos diretamente, e eles vão partilhando esse dia a dia de dificuldade, de falta de perspectivas, etc. E um deles, então, como eu disse, tem um pouco mais de leitura, tem um pouco mais de consciência, e essa pessoa, um pouco mais elucidada, vai, então, transmitir ao outro esses conhecimentos, e os debates que eles vão tendo são muito interessantes ao longo da história, e vão mostrando que os pobres continuarão pobres, e que, na verdade, a sociedade romantiza aquela pessoa que se esforça para conseguir alguma coisa, e que aquela pessoa que saiu do quase nada para chegar a ficar rica, milionária, é um exemplo em um milhão, ou então, até mesmo, uma enorme falácia. E eu concordo com eles. E nesses diálogos, que são nos intervalos de trabalho deles, no horário de almoço, etc., a gente vê esse debate, mas também a gente vê o dia a dia do trabalho deles, como é difícil ganhar aquele salário mínimo, aquele pouco dinheiro, para ter que exercer uma função de maneira tão impecável. Se você olhar para as gôndolas perfeitas dos supermercados, você nem imagina que uma pessoa ou várias pessoas estiveram ali para colocar os produtos no lugar. E, praticamente, assim, quase nunca falta um produto. Por quê? Porque esses repositores, esses supridores, trabalham tão bem, e trabalham até longe dos nossos olhos enquanto clientes. Eles estão ali repondo mercadoria quando a gente nem vê. Então, e se tiver algum problema, é neles que o patrão vai chegar para brigar. Então, assim, é uma função que é até a gente ver o resultado dela, mas a gente não vê a ação dela acontecendo. Naquele momento, não se sentia inferior, como sempre acabava acontecendo na rotina estafante do supermercado, em cujo depósito se matava, desmontando as montanhas de caixas, pacotes e fardos, para catar os produtos que estivessem acabando nas prateleiras, para depois tornar as montanhas de caixas, pacotes e fardos, para, em seguida, ir colocar os produtos em seus respectivos lugares nas prateleiras, para que, então, os clientes viessem e, comodamente, os pegassem e os jogassem nos carrinhos de compras, sem imaginar a enorme quantidade de suor derramado, a enorme quantidade de energia gasta, para que tudo estivesse ali à mão, e, sem imaginar muito menos, que a remuneração obscena correspondente àquele trabalho todo não supria, muitas vezes, as necessidades mais básicas de um ser humano, mas sempre prontos a enchê-lo dos mais baixos desafogos se uma única etiqueta de preço estivesse fora do lugar, se um único produto estivesse em falta, ao que ele só podia baixar a cabeça, porque, afinal, o cliente tinha sempre razão. Então, o autor mostra muito a rotina desses personagens, o abuso dos patrões, a tranquilidade dos clientes que podem abusar dos personagens, dos funcionários, e essa má remuneração, um comportamento que, para mim, é herança escravocrata. O patrão e o cliente acham que são, inclusive, donos desses funcionários assalariados, que ganham um salário mínimo, que não paga as necessidades mais básicas. Eu fico muito irritado quando eu vejo isso, eu trago muito para mim. Por exemplo, é uma narrativa que mexeu muito comigo, porque, para quem não sabe, eu sou professor, eu trabalho já há muito tempo como professor, me encontrei na área da educação. A educação tem menos, né? Hoje em dia a gente vê muita gente, assim, pai, mãe, gente que nunca estudou nada sobre a educação, vindo da pitaca no trabalho dos professores. Existe, mas o trabalho dos professores ainda acho que é infinitamente mais tranquilo do que esses assalariados. Eu trabalhei muito tempo como entregador, trabalhei como office boy, trabalhei em inúmeros lugares, e o que eu sempre sentia era que os patrões podiam mandar, falar o que quiser para a gente, e a gente tinha que baixar a cabeça e obedecer, afinal, ele era bonzinho, estava nos pagando, olha só, um salário, ele estava nos fazendo um favor. Pelo menos é esse olhar que eu tenho da reação dos patrões, não digo todo mundo, mas é a grande maioria, com certeza. E sempre me irritava muito. Então, o patrão brasileiro, essa classe que tem muitos funcionários, eles acham que, na verdade, ainda são senhores de escravos. E nesse contexto, então, que parece que nada vai mudar, eles decidem mudar. Eles falam, não, vai ficar sempre desse jeito, vamos investir em alguma coisa. E eles decidem vender maconha. É aí que a vida deles dá uma guinada, eles têm que, inclusive, para começar o negócio deles, eles precisam fazer vários corres, eles precisam pedir dinheiro emprestado, achar um fornecedor bom, depois achar bons compradores, e, nesse meio tempo, falar com alguns traficantes do lugar que não se interessam pela venda de maconha, para ver se eles autorizam que eles vendam. Então, aí, é uma mudança que eles vão ter que fazer na vida deles para poder vender, porque só assim eles entendem que eles vão sair do lugar em que eles estão. É claro que essa mudança vai trazer muitos benefícios financeiros, de liberdade, de possibilidade, de esperança para eles, mas também vai trazer no bojo uma série de problemas que eles vão ter que enfrentar lá para frente. E vai ter tanta consequência disso, gente, que a parte mais para o final do livro, porque o livro, de certa forma, assim, ele é meio parado, não tem tantas ações, são mais diálogos, mais discussões, do meio para o final, não, no último terço do livro, tem muito mais ação, ele vira quase que um thriller, assim, de perseguição, de fuga, etc. E ele tem uma guinada, então, assim, no final, fruto das consequências, das atitudes que esses personagens tomaram um pouco antes. E é isso, gente, eu não posso falar muito mais sobre o livro na questão da narrativa, senão vai estragar um pouco a leitura. Mas o livro, aqui, traz discussões interessantes, né? A primeira delas é a condição dos trabalhadores. Enorme eficiência e pouco salário. A segunda é que, no contexto capitalista, que difunde a ideia de que todo mundo pode prosperar, no fundo, quase ninguém sai da sua classe, ninguém sai, praticamente, ninguém sai da linha da pobreza. O que empurra para a terceira via, então, né? O que fazer para sair disso? A educação, talvez, fosse o caminho mais lógico. É um caminho super árduo e também não necessariamente garante muita coisa. Mas é uma portinha, né? Então, um dos caminhos seria, talvez, a educação. De tentar driblar um pouco o sistema. A gente vê que, talvez, das poucas situações em que pessoas conseguem sair disso, é por meio da educação. Uma outra saída, que é um pouco mais rápida, que traz resultados mais rápidos, é o mundo do crime. Como muita gente vai para o mundo do crime. Porém, o mundo do crime vai trazer mais dia, menos dia, um pacote que vai ser colocado na porta da sua casa e você vai ter que lidar com ele em algum momento. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dê aquele like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com os amigos esse vídeo, assista outros vídeos para que o YouTube reconheça esse canal como importante, beleza? Se você já leu Os Supridores, se você já leu algum livro nessa temática, se você também já leu algum outro livro dessa editora, todavia, escreva aí nos comentários, me recomende algum outro livro, beleza? E um último recado, se você gostar de língua francesa, eu tenho outro canal aqui no YouTube que é o meu canal chamado Universo Franceso, onde eu posto vídeos sobre gramática, vocabulário, cultura francesa, etc. Beleza? É isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!